Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de notícias da semana. Esta semana vamos falar de leaks do Ubisoft e também da própria Sony. Comecemos então aqui já com a empresa francesa. A Ubisoft esta semana não teve uma vida fácil. Teve 3 leaks, 2 deles no novo Assassin's Creed que é sem dúvida o jogo mais esperado da Ubisoft real nos últimos tempos. Também agora sabemos que também vai haver o novo Far Cry. Relativamente ao gameplay do Valhalla foi divulgado cerca de meia hora. Inicialmente no passado domingo, na noite de domingo para segunda. E durante a semana tivemos mais 7 minutos de gameplay. Se eu vos pudesse dizer basicamente que tipo de jogo é eu iria para algo parecido com o Assassin's Creed Odyssey. É muito semelhança. A Eivor versão feminina está badass. O mapa continua bonito. Em termos de som e avenos de música está espetacular. No entanto não há assim grandes alterações no que toca à árvore de skills. e também aos movimentos de combate. Continua também com ataques especiais tal como agora estava no Odyssey. E também com a possibilidade de definir alguns movimentos especiais que também tínhamos igualmente no jogo que se passava na Grécia. Tal como eu estava a dizer não foi uma semana lá muito fácil para a Ubisoft. E considerando que até que ontem dia 10. O que aconteceu também foi que o Far Cry 6 também foi leakado. houve um leak sobre a Playstation Store em que eles revelaram o jogo. No entanto a Ubisoft aproveitou isto. Sabe que o Far Cry é um franchise que as pessoas até gostam. Embora pelo menos com quem eu falo acham que eles devessem se calhar agrandar um bocado. Uma vez que já estava colocado muita coisa em pouco tempo. Tal como o Assassin's Creed estava a fazer lançamentos anuais. E os jogos não estava-se que não havia muito desenvolvimento. Ou que necessitavam de mais desenvolvimento. O que aconteceu então? O que é que a Ubisoft fez? Aproveitou isto. Aproveitou este leak e ao invés de tentar negá-lo ou cortá-lo. Chegaram-se à frente e disseram mesmo que o jogo existe. O jogo existe. Vai ser lançado e vai ser apresentado amanhã no evento Ubisoft Forward. No qual vocês poderão ver em direto aqui no meu canal. Onde eu vou estar também a comentar e a reagir ao mesmo. Aqui tal como vocês podem ver no site do IGN Portugal. Os jogadores vão assumir o papel de Daniel Rojas. Que é um membro da vizinha local. E vão libertar a nação de Yara da tirania. Que é inspirado na localidade cubana. Curiosamente temos aqui o vilão. E juntamente com uma criança que os gamers já começam a achar. Que esta criança é Diego Vasse. Que foi igualmente o vilão do For Cry 3. Se botou aí a rascar o 3. Exato. Exato. Foi no 3. Como podem ver as pessoas que estão a ligar a falha na sobrancelha. A cicatriz. Ao vilão desse mesmo jogo. Vamos ver o que é que eles vão apresentar no próximo dia 12. A certeza assuta que vão falar então desde For Cry. Possivelmente do Skull & Bones. Assassin's Creed Valhalla. E também certamente do antecipado Watch Dogs Legion. E pronto. Agora vamos falar da Playstation. Relativamente à Playstation. A Sony já apresentou a capa para o jogo da Playstation 5. O Spider-Man Miles Morales. Com a nova console havia a expectativa de que. Também fosse. Como é que seriam as caixas. E como seria o design para as capas dos jogos. Pois bem. Não há muitas alterações. A única alteração. É que em vez de termos. Como temos aqui na Playstation 4. Uma faixa. Perdão. Azul. Na Playstation 5. Como vocês podem ver aqui. A faixa vai somente. E apenas ser branca. Com as letras a preto. Isto então. Considerando que a caixa será azul. Faixa branca. Letras pretas. Continuarão a manter. O esquema de cores que veio na consola. Pessoalmente eu não sou grande fã. Não é? Mas. Em minha opinião não serve para nada. Mais compreende-se a decisão de manter o azul. Sendo que para a Xbox é o verde. Para a Nintendo é o vermelho. E para a Playstation continua a ser o azul. Relativamente à Sony. A Sony adquiriu parte da Epic Games. Por 250 milhões. O que então. Garante. A empresa. Ter. Uma participação minoritária. Nas decisões. Da mesma. Da Epic. E isto. Esta aquisição de ações. Significa que as duas companhias. Poderão. Tal como está. Colaborar. Ativamente em áreas como videojogos. Entretenimento e tecnologia. E vimos isto. Até recentemente. Quando a Epic. Foi também. Uma boa parte. Responsável. Pelo desenvolvimento. Do novo motor de jogo. Unreal Engine 5. Que foi apresentado. Há uns meses. E que. Acho que é. No consenso geral. Que aquilo. Foi espetacular. E estava. Muito a boa. E estava. Igualmente. A ser captado. Numa Playstation 5. Logicamente. Com isto. Nós soubemos. Também. Que. O presidente. É Epic. No últimos tempos. Tem elogiado. Muito a Playstation 5. E também. Claro. As pessoas. Acham em parte. Que também. Tem a ver. Com este negócio. No entanto. Esse mesmo presidente. Já veio dizer. Que não. Que não está nada relacionado. Ele gosta mesmo. Da consola. Adora. A tecnologia. Que lá se encontra. Especialmente. No que toca. Ao SSD. Extremamente rápido. Da mesma. E que. Isto irá. Igualmente. Ajudar. Ao desenvolvimento. Dos jogos. Para que também. As empresas. Se possam focar. Noutros conteúdos. Para a consola. E para o desenvolvimento. Mais rápido. Dos videojogos. Relativamente. A estes mesmo. Dos videojogos. E ao desenvolvimento. Ou não. Deles. Aqui. Como podem ver. No site. Da IGN. A Sonic. Era Playstation 1. 2 e 3. Retrocompatíveis. Via Cloud. Uma nova. Patentações. Suger novidades. Para o futuro. Com. A emulação. Das consolas antigas. Da PS1. 2 e 3. Através da Cloud. Na PC. Isto. Possivelmente. Poderá. Significar. Que os jogos. Vão ser. Corridos. Através. Da Playstation. Não sei. Se vocês sabem. Playstation. É um serviço. De streaming. De jogos. Do catálogo. Da Playstation. Onde. Vocês lá. Podem aceder. a tudo o que. Praticamente. Esteja disponível. Neste mesmo serviço. Ainda. Há muito conteúdo. Em falta. Muito mesmo. E. Honestamente. Espero que. Esta. Mesma. Emulação. A Link Cloud. Não esteja associada. A esse mesmo serviço. A esse mesmo streaming. Imaginem. Vocês terem. Um CD. Do jogo. Certo. A vossa consola. Já deu. Mas. Querem jogar. O jogo. É pá. Porque. Vão ter que estar. A pagar. Uma subscrição. Do PS5. E correr. O jogo. A partir. Daí. Nem que. A consola. Não ligasse. A Cloud. Para fazer. Talvez. Uma. Para a emulação. Whatever. Só não faço. É. Obrigado. As pessoas. A pagar. Do que. Aquilo. Já pagaram. Pelo. Pelo próprio. Jogo. Quero. Deixar. Aqui. Também. O convite. Para se juntarem. A mim. No evento. Da Ubisoft. Forward. Que vai decorrer. A acontecer. E esperemos. Que este evento. Seja. Bom. E que nos apresentem. Boas novidades. Já sabemos. Que vem lá. Assassin's Creed Valhalla. Far Cry 6. Skull and Bones. Watch Dogs Legends. E. Esperemos. Que a Ubisoft. Tenha mais alguma. Alguma. Algum. Trunfo na manga. E pronto. Vamos ficar por aqui. É tudo por hoje. Muito obrigado. de terem estado desse lado. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram. Dão do like. Ok. E comentem. Subscrevam. Se não é o caso. Carreguem o sino. Para pedir notificações. De futuros vídeos. Digam-me o que é que acharam. Destas notícias. O que é que vocês esperam. Desta retrocompatibilidade. Da Sony. E da Playstation 5. Pronto. E nos vemos no próximo. Tchau.